A cidade costeira de Espinho, nos últimos anos, tem sido palco de uma intervenção de reabilitação, o que tem afastado a Zafama de outrora. A cidade ambiciona conjugar o contemporâneo com a antiguidade para atrair os velhos e os novos visitantes. Além da obra de requalificação do canal ferroviário de Espinho, decorrem ainda a renovação da rede de abastecimento de água e todo o percurso viário, pedonal, ciclovia e espaços verdes. Até à data, este é o maior investimento de sempre em projetos de intervenção de requalificação de infraestruturas de água e rede viária urbana. O município candidatou-se a fundos comunitários no âmbito do Programa Norte 2020 para requalificar também o espaço urbano à superfície. Todos os projetos de obras em curso e a iniciarem, que envolvam a renovação da antiga rede de água, contemplam a criação de novas e melhores zonas pedonais e cicláveis, ruas mais inclusivas e acessíveis, assim como a valorização ambiental e paisagística dos arruamentos estruturantes da cidade. Dado o volume de obras em curso e os constrangimentos que provocam, a Câmara Municipal de Espinho pretende assim garantir canais de escoamento de trânsito alternativos e o cumprimento rigoroso dos prazos e o calendário de execução destas obras para causar o menor impacto possível no cotidiano da cidade. Espera-se assim que, antes do verão deste ano, as obras estejam concluídas para voltarem a receber os veraneantes.